Bem, aqui direto do Eliberto Rilce, eu devo te dar uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o Fluminense pontuou fora de casa. Exatamente, essa é a boa notícia. Depois de sete jogos, né, esse é o sétimo jogo, jogo, esse é o sétimo jogo como visitante, seja no Rio de Janeiro ou seja em qualquer um dos outros lugares, a gente jogou em São Paulo, a gente jogou em Fortaleza, a gente jogou em Caxias do Sul, a gente jogou na Bahia, em Salvador, a gente jogou em tudo quanto é lugar e não tinha conseguido um ponto que a gente conseguiu aqui em Criciúma. Vou afastar essa mala ali para o lado, porque ela não tem necessidade de estar aqui não. Porém, por outro lado, tem mais notícias boas que eu vou te dar aí durante esse vídeo de análise. A notícia ruim é que o empate continua sendo insuficiente para o Fluminense. A gente vai precisar de mais, vai precisar de mais. Foram 16 rodadas e até agora somente 8 pontos. Mas vamos lá, tem mais coisas boas do que coisas ruins nessa análise aqui. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou o Tricolor, estou aqui direto do Heriberto Rilson. Deixa eu mostrar aqui para vocês, um pouquinho do estádio. Dá para vocês verem aí, a mala ainda está aparecendo. Vai ficar aí, essa mala vai ficar aí. O estádio está ali, essa daqui é a cabine que a gente fez a transmissão do jogo. Enfim, na nossa live, no pós-jogo ali, tem a transmissão toda. A gente fez aqui o pré-jogo também, mas no pós-jogo eu mostro ainda um pouquinho do estádio. Desço ali, enfim. Então, esse daqui é um vídeo de análise que normalmente eu deixo um pouquinho de tempo para esfriar a cabeça. A gente está aqui ainda, são meia-noite e pouquinho. E já deu para dar uma esfriadinha na cabeça, entender melhor um pouquinho tudo que aconteceu nessa partida. Se você quiser deixar um like aí embaixo, isso ajuda bastante aqui a produção de conteúdo. Estamos aqui em Criciúma. Até agora falhamos em dois joguinhos só desse campeonato brasileiro fora de casa. Não estivemos em Fortaleza e em Caxias do Sul apenas. Estamos aqui, estaremos em Cuiabá se Deus quiser. E vamos seguir assim. Já vem Libertadores, já estamos engatilhados aí para Curitiba. E isso, claro, graças a Magic Milhas, cara. Então, eu vou deixar aqui na descrição o contato do pessoal da Magic Milhas. E aí a galera fica pensando, pô, Gabriel, mas eu não viajo para ver jogo de futebol. E quem disse que a Magic Milha só te ajuda com jogo de futebol? Os caras te ajudam com tudo. Férias, pô, você já está projetando férias de dezembro, de janeiro. Se Deus quiser para poder se aliviar depois de escapar do rebaixamento, fala com eles. Eles vão te indicar destinos. Os caras são bons nisso, tá? Rafael, fala lá com o Rafael, fala, Rafael, tenho uma família, tenho um filho, sou casado, casei agora, tenho lua de merda. Aí, pô, os caras vão te dar uma moral, vão te dar uma ajuda. E te indicar até lugares que estejam com um precinho em conta para você ir também, tá? Além de tudo, claro, compram a passagem, fazem check-in, te dão todo o auxílio. Vou deixar aqui o contato deles aqui na descrição. Vamos lá, cara. A gente veio aqui para crescer uma primeira viagem que termina minimamente feliz. A gente empatou no final. Não tem como a gente desvencilhar o primeiro do segundo tempo. E o primeiro tempo não foi ruim. Acho que a gente veio para cá jogar contra um time que briga com a gente na parte de baixo da tabela, mas que já tem muito mais pontos. Já fez algo que já está mais à frente nessa disputa do que a gente. A gente está como na Fórmula 1, a gente largou dos boxes. Depois daquela pontuação pífia que a gente teve nos primeiros jogos. O Fluminense até a final da décima terceira rodada tinha feito seis pontos apenas no campeonato. Ainda é pífia. Oito pontos em dezesseis jogos ainda é desesperadora. Mas a gente viu algumas evoluções com o Mano Menezes. E eu vou falar delas, mas mais no segundo tempo. No primeiro tempo não. No primeiro tempo o Fluminense fez um jogo ok contra o Criciúma. Conseguiu ter chances, conseguiu criar alguma coisa. A gente viu coisas diferentes sim. Mas o Mano Menezes acho que ele, agora já com a coletiva, dá para poder falar com um pouquinho mais de tranquilidade. Ele quis dar um jogo a mais para quem ele ainda tinha um mínimo de fé de que poderia funcionar. E por isso ele deu um jogo a mais para o Keno, porque ele ainda não tem o John Ares e não acredita tanto no Lukumi. E ele deu um jogo a mais para o John Kennedy, porque ele não tinha Germancano suspenso e lesionado ao mesmo tempo. E ele ainda não acreditava tanto em Cauã e Elias. Esses dois jogadores me chamam mais atenção porque, para mim, funcionou quando ele botou um tripé de volante com o Alexander e com o Martinelli ao lado do André contra o Inter. Na coletiva ele disse que o objetivo contra o Inter ficou meio subentendido que o objetivo contra o Inter era empatar e o objetivo contra a Fortaleza e contra a Criciúma era vencer. E por isso ele não fez esse tripé de volante. Mas mesmo jogando com os três atacantes, apesar de ele dizer que o Marquinhos consegue fazer ele meio que essa espécie de meia direita, mesmo jogando com três atacantes não era o Keno a escolha. O Keno não vem jogando praticamente nada. E não fez um primeiro tempo ruim. Primeiro tempo do Keno e do John Kennedy, eles não são nota zero. Eles produzem alguma coisa, o Keno consegue fazer uma boa jogada. Inclusive o cruzamento que vem da meia bicicleta lá do Ganso, que o goleiro Gustavo faz uma defesaça, vem de uma jogada do Keno. Uma boa leitura de jogo, cortando, cruzando. O John Kennedy começa aparecendo dominando bola. Olha só, estou no estado onde eu cheguei. O John Kennedy aparece dominando bola, girando, fazendo alguma coisa. E isso é muito perto do que o John Kennedy vem fazendo. Porque ele não vem fazendo nada e foi o que a gente viu depois na reta final. Um jogador extremamente pesado, um jogador que não aparenta estar nem aí também com problema. Que vem tendo, começa a demonstrar problemas físicos também. Um jogador sem mobilidade, um jogador que até mesmo a qualidade técnica que a gente sabe que ele tem não aparece mais. Enfim. E por isso foi substituído. Mas até antes dele ser substituído, o Fluminense, como eu falei, fez um primeiro tempo meio igual. O que fora de casa é um mérito. E iniciou o segundo tempo tendo chances, cara. O Fluminense teve uma cabeçada no primeiro tempo do Martinelli que a bola desviou na lama, cara. Que isso. A bola parecia estar indo no gol, desvia na lama e vai pra fora. Chega uma hora também que você, como você não tem mais direito de errar, você começa a perceber cada detalhezinho que dá errado, né. No segundo tempo a gente chegou a criar alguma coisa no início. E no primeiro a passagem do meio de campo do Criciúma praticamente. Os caras fazem uma jogada que é aquela história. Chega uma hora que é cansativo o cara você ficar falando dos erros do Fluminense. O Fluminense comete um monte de erros defensivos. Hoje a bola aérea foi muito boa. Aí no próximo jogo a gente já tem medo de novo. O problema hoje foi organização defensiva. O Antônio Carlos vai afobado no lance. Toma um drible. O Antônio Carlos fez uma ótima partida. Uma ótima partida do Antônio Carlos. Não tem culpa. Ele foi afobado no lance. Tava já no mano a mano com os zagueiros dentro da área. Aí o Fábio faz uma defesaça. Outra partidaça do Fábio. O rebote, a bola vem. O cara chuta. O Fábio spalma. A bola bate na travessão e entra. E aí a gente não tem como a gente falar. Depois dessas mudanças do Mário Menezes. As duas primeiras mudanças que ele faz são muito nítidas. É justamente tirando o Keno e o John Kennedy. Colocando o Lukumi e o Kaon Elias. Ele muda dois jogadores que a gente já falava no início. Que não deveriam ter sido titulares. Mas que ele disse. A alegação dele pra isso na coletiva é. Se eu tiro um jogador. Tendo visto ele jogar um jogo só. Quem entrasse não ia ter confiança. De que eu ia dar mais de um jogo pra ele. Beleza. Eu entendo a lógica dele. E de certa maneira. Vai lá. Talvez o Mano ache. Que a gente tenha mais tempo. Do que eu acho que a gente tem. Esse um ponto de hoje aqui. É muito precioso. Mas na tabela não mostra isso. Essa que é a merda. Mas eu entendo o lado do Mário Menezes. Ele queria barrar o John Kennedy incontestavelmente. Ele queria barrar. Se for barrar. No caso do Keno. Incontestavelmente. Vou dizer que ele conseguiu. Se ele for barrar ele conseguiu. Ninguém contesta mais a barração desses dois jogadores. A gente tomou um a zero. E foi favorecido também. Porque o Criciúma nos ajudou. O Criciúma faz um a zero ali com menos de 10 minutos. Abaixa todas as linhas. E começa a apostar só nos contra-ataques. Poderia ter dado certo. Inclusive quase deu. Como eu falei. O Fábio fez boas defesas. Mas isso trouxe o Fluminense pro seu campo. Que com o Lukumi e o Cauê Elias. Tendo um centroavante que sai da área. Consegue dominar a bola. Girar e bater pro gol. O Fluminense começa a aparecer um pouquinho mais no jogo. Começa a ter chances. E depois vem outras mudanças. O jogo Barbosa sente. Entra o esquerdinha. O Alexandre entrou muito bem. No meio de campo também. No lugar do amarelado Martinelli. O Fluminense passa a ter mais presença no campo de ataque. Passa a girar bastante a bola. Passa a poder ameaçar. Algo que a gente falou na transmissão. A gente já fez, cara. A gente faz todos os jogos do Fluminense. São 16 jogos do Fluminense. Até agora no Brasileirão. Na Rei 15. A gente sabe que o Fluminense normalmente. Se ele tá perdendo o jogo. A reta final não tem o Bumba meu boi. A gente vai contar nos dedos aqui. As chances que o Fluminense tem. Nos últimos momentos. De jogos que ele tá perdendo. Vai lá. Talvez o do Marcelo ali. Quando o São Paulo. Aquela bola na trave. Normalmente o Fluminense não tem. Porque falta psicológico. Falta organização. Falta físico. E aqui no jogo de hoje. Mudando as substituições. O Fluminense chegou mais inteiro no jogo. Novamente. Vantagem também do Criciúma. Que coloca Marquinhos Gabriel em campo. Pra matar um contra-ataque. Que vai resultar no gol. Mas antes disso mesmo, cara. Jogada pela esquerda do Lucumio. O Cauã Elias já tinha dado o geleto. E o Gustavo tinha feito uma defesaça. Boa partida do goleiro do Criciúma. E aí, enfim. Sai a jogada do gol. Numa jogada de esquerdinha. De Alexander. E de Cauã Elias. Que faz o gol. Cauã Elias subiu muito precoce. Da base pro profissional. Talvez ele tenha ferrado. A primeira. Primeiro semestre dele de profissional. Com essa pressa toda. E agora ele vai ter uma chance de mostrar que ele é profissional. Que ele é um jogador profissional. E ainda não é mais um jogador de base. Fez o primeiro gol com a camisa do Fluminense. Mostrou personalidade na resposta ainda no campo. Falando que é só chamar que vai dar conta. E empata um jogo que vai lá. Se na tabela. Como eu falei. Você pega a tabela. É porque eu tô usando um celular aqui. Deixa eu pegar o outro celular pra abrir a tabela aqui no Flash Core. Se eu pego a tabela aqui no Flash Core. Cadê? Deixa eu abrir. Fiquei olhando. Tá com flash ali. Não é flash Core. Tá com flash o celular. Que tá gravando. Eu não enxergo absolutamente nada aqui no celular. Mas vamos lá. Brasileirão. Aqui ó. O Fluminense terminou a rodada com 8 pontos na lanterna. O Atlético-NAS que perdeu nessa rodada. Inclusive pro Palmeiras. Tem 11. O Grêmio também que perdeu. Também tem 11. Ou seja. Pelo menos temos alguém. Alguém na nossa alça de miro. Na tabela não mudou muita coisa. A gente tá 6 pontos de saída do Z4. E o Cuiabá ainda tem um jogo a menos. A mudança na tabela ainda foi pouca. Só que querendo ou não. O Mano Menezes tinha 3 jogos. E ele só perdeu 1. De todos que a gente perdeu no campeonato. O Mano Menezes só perdeu 1 pro Fortaleza. Com alguns desfalques no time inclusive. O próximo jogo é contra o Cuiabá. A gente não joga na rodada que vem. Vamos ficar aí mais duas rodadinhas na lanterna. E uma ou duas né. E volta contra o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá tendo jogado Sul-Americana no meio de semana. E indo jogar Sul-Americana no outro meio de semana. Com uma viagem pro Chile. A gente tem que se aproveitar. Se aproveitar desse mole que o Cuiabá vai ter fio. Fisicamente. Nesse problema que ele vai ter fisicamente. E tentar explorar isso lá na capital Mato Grossense. Já com mudança se Deus quiser. O Mano Menezes. Acho que já os recados que ele precisava receber. E dar. Já foram dados. Agora é hora dele começar a escalar o time. Com base também no que ele tem visto. Nesses 270 minutos que ele já viu o Fluminense jogando. Algumas coisas são muito nítidas. Ele já falou. O Ganso é armador. Não posso botar o Ganso lá dentro da área o tempo todo. Então preciso ter o Marquinhos. Que é esse cara que vai ser um pouco mais incisivo. Aonde está entrando o Keno dentro desse esquema? O Fluminense precisa de um tripé de volante? Talvez não. Concordo com ele. Quando precisar ganhar o jogo. Nem sempre vai precisar disso. Mas precisa de alguém que produza mais do que o Keno. O Lukumi. Infelizmente. Também não é esse jogador. Não me parece ser. Tem muita vontade. Muita garra. Você vê o cara se doando muito em campo. Daqui a gente vê bem de pertinho. Você vê que é nítido. Mas não aparenta ter a qualidade técnica. A gente não viu isso. Mas quanto Cuiabá. Na teoria. Volta de um áreas. Isso é positivo. Na teoria. Pode voltar Germancano. E o Keno Elias ter sido promovido a reserva do Fluminense. O que seria ótimo. Já nesse ponto. Do dado da temporada que ele fazia. Enfim. Na teoria. Cuiabá. Já tem Thiago Silva. Na zaga. Apesar de Antônio Carlos e Thiago Santos. Estarem dando a vida. Estarem fazendo até boas partidas. Dentro das limitações que eles têm. É outro nível. Ter o Thiago Silva. Possivelmente a volta do Marcelo. Olha quantos jogadores. Eu já falei. Que adicionam qualidade. E que não estão. Tão. Insolentes. De certa maneira. Indolentes. De certa maneira. Como Douglas Costa. E Gabriel Pires. E Renato Augusto. E John Kennedy. E Keno. Parecem estar dentro do Fluminense. Então enfim. O jogo contra o Cuiabá. É muito importante. O Fluminense. Vai lá. Tinha mais de um. Tem mais de um turno. Precisa. Já começou. A parar de perder. Novamente. São três jogos com o Mano Menezes. E só uma derrota. Agora. Já deu para entender. E dar alguns recados. Agora meu amigo. É hora do resultado. É hora de encaixar três pontos. Mas o saldo daqui de Criciúma. Acredito eu. Se na tabela não mostra isso. Pelo menos dentro de campo parece. E na coletiva também do Mano Menezes. Parece ter sido um saldo positivo. É isso tá. A gente volta para Florianópolis no final. Ali no início da tarde dessa sexta-feira. E no. Chega no Rio de Janeiro. Ali no final da noite. Já no início do sábado. Na verdade ali quase meia noite. A gente está de volta. E semana que vem. Se Deus quiser partindo para Cuiabá. Tamo junto tá. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolou. Até a próxima. Valeu.